E a gente fala agora de casamento, porque é grande a expectativa para um dos maiores eventos do gênero do Estado. É a Mostra Casa e Bem, que começa amanhã em Florianópolis. Então, muito boa tarde, Carlos Corrêa, tudo bem? É, boa tarde. Boa tarde a você, pertinho do televisor. Prazer enorme estar aqui. Que bom. Conta pra gente, vai até domingo e tá recheado daquelas atrações que os noivos estão justamente procurando, né? É verdade. A Mostra Casa e Bem já é tradição na grande Florianópolis. Nós já realizamos a Mostra Casa e Bem em todos os shopping centers e alguns hotéis, alguns lugares a mais. E sempre tivemos um retorno fantástico. Faz parte já do glamour dos casamentos, incluir os fornecedores do Casa e Bem. E nessa edição, quem é que vai estar por lá? É no Shopping Itaguaçu? É, no Itaguaçu. Pela primeira vez no Itaguaçu. Opa! Estaremos ali no vão central. Eu que já fiz alguns casamentos no Itaguaçu. Olha só dentro do shopping. Olha só. Bom, você já fez muito casamento visitado. É, eu já fiz alguns casamentos em lugares impressionantes. E nós estaremos com a Mostra Casa e Bem em sexta, sábado e domingo, horário do shopping. Ali, quem quer casar você, por exemplo, que já tem alguém, está amando e quer, digamos, planejar o seu casamento, no mínimo com seis, sete, oito meses de antecedência, é só procurar porque teremos bons cerimonialistas, teremos pessoas que trabalham com fotografias, com filmagens, com doces, enfim, com arranjos, com decoração, com tudo aquilo que um casamento requer. E casamento hoje não é aquele mais pago pelos pais. Hoje, como o rapaz e a moça, os noivos, dividem grande parte os custos, eles também arregaçam as mangas e vão em busca do melhor fornecedor. O que é o melhor fornecedor é a pessoa que tem mais experiência no mercado. E a pessoa, obviamente, não vai querer que o dia maior da vida dela seja prejudicado por um acontecimento inusitado. Ou seja, uma comida que não é boa, um celebrante que não sabe o que faz, um cerimonial que não acompanha, alguém que fotografa por curiosidade. Então, casamento exige profissionais. Em cada área, um profissional adequado. E é isso que vão encontrar lá. É. Eu, por exemplo, realizo casamentos há em torno de 40 anos. Eu faço, em média, 100 casamentos por ano. Dá pra gente pensar. Você falou pra mim quantos casamentos nesses 40 anos? Mais de 3.500 casamentos já realizei. Sim. Você falou que foi pro interior do Mato Grosso? Sim. Eu faço casamentos em vários estados. Dentre eles, eu fiz um interessante, que foi no interior do Mato Grosso, em Barra do Bugres, para a filha do prefeito. E peguei um avião até a capital e dei lá umas 4 horas e meia de translado para uma cerimônia de 40 minutos. Foi no meio de uma fazenda. Que loucura. Uma fazenda no meio da cidade. Olha só. Ou seja, a cidade era daquela família. Sensacional. Aquele tipo de coronalismo, né? O coronel manda em tudo lá. E aqui, como é que estão os casamentos? A gente está vendo muito casamento... Claro, tem casamentos em hotéis, em locais apropriados para isso, casas apropriadas, mas também muito casamento na beira do mar, a gente vê, né? Fazenda também. Bastante. O casamento na beira da praia, ele é fantástico. Eu amo fazer, mas depende do horário e depende do clima. Certo. Nós temos lugares apaixonantes na Orla Catarinense, que dá para fazer cerimônias assim, que parecem um conto de fadas. E contando com bons fornecedores.